Hoje um creio Um danço de mar e um praia Para me descansar junto com a minha moça Também já me crê, oh, e a Tânia Tudo se esplendor, se é natural De um crioula faceira Já me crê braçando Bambia Para dizer que ainda se fiz Quero esquecer Se é sacrifício Hoje um creminho, minha mãe crioula Um sorriso, minha irmã crioula Um beijo, minha crioula agrediu Já me crê canta tudo nos crioula Valorizar ses lutas para nos terras Hoje um creio Maria Um danço de mar e um praia Para me descansar junto com a minha moça Também já me crê, oh, e a Tânia Tudo se esplendor, se é natural Um crioula faceira Já me crê, oh, e a Tânia Já me crê, oh, e a Tânia Já me crê, oh, e a Tânia Valorizar ses lutas para nos terras Já me crê, oh, e a Tânia Já me crê, oh, e a Tânia Já me crê, oh, e a Tânia Valorizar ses lutas para nos terras Pra tu, nos mães, conhecer os filhos também Pra tu, nos amores ficar sem marido Pra tu, nos filhos a fêmea, isolada na terra longe És mensagem de amor e carinho Pra tu, nos mães, conhecer os filhos também Pra tu, nos amores ficar sem marido Pra tu, nos filhos a fêmea, isolada na terra longe És mensagem de amor e carinho És mensagem de amor e carinho Música 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 Música